E neste sábado eu convido você a acompanhar o quadro da sua casa no programa Repórter Cidadão. O personagem deste final de semana é o seu serranito, construiu a sua vida com a sua gaita através da música tradicionalista. É um artista regional e a gente conta neste sábado. Eu espero você!